Os Estados Unidos estão tomando medidas imediatas nesta segunda-feira para proibir transações em dólares americanos com o Banco Central Russo e bloquear totalmente o Fundo de Investimento Direto Russo, disseram altos funcionários do governo. Uma medida agressiva que visa alguns dos meios mais poderosos da Rússia de mitigar o efeito das sanções. O objetivo é impedir que a Rússia acesse um fundo para dias difíceis, que o qual Moscou esperava contar durante a invasão à Ucrânia. Segundo autoridades, em vez de usar as reservas para amortecer o rubro em queda, a Rússia não poderá mais acessar os fundos que mantém em dólares americanos. As novas e abrangentes sanções tomadas com Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá, União Europeia e outros ocorrem meio à queda livre da economia russa. Nesta segunda, o rubro caiu em 30%, um récord para moeda local, e o Banco Central elevou a taxa básica de juros de 9,5% ao ano para 20%. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.